Confirmação de Deus para a tua vida nessa hora. Provérbios capítulo de número 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 10. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão. Olha só o que Deus manda falar para você neste exato momento. Ei, quem você é e aquilo que você faz atrai as bênçãos para a tua vida. É por isso que às vezes algumas pessoas querem nos taxar de loucos, bobos ou tolos. Você está entendendo? Porque usados pelo inimigo, o inimigo não quer nos ver prosperar. E deixa eu te contar aqui uma coisa, pô, muitas vezes você, para viver os princípios dos céus na terra, você vai ter que ir na contramão de muita gente. Você vai ter que ir na contramão de muita coisa. E Deus manda falar assim para o teu coração neste exato momento, Deus manda falar assim para você. Ei, não se renda à vontade dos outros. Não viva o que eles pensam, o que eles acreditam. Seja aquilo que Deus te chamou para ser e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Ainda que zombem de você. Você acha que não zombavam de Noé enquanto ele construía a arca? Mas deixa eu te contar aqui uma coisa, quem que entrou nas obras das mãos de Noé? Ele é a sua casa. Os zombadores ficaram de fora. Você está entendendo? Você não acha que zombaram de Davi quando ele se colocou de pé contra o gigante? Sendo ele pequeno diante dos olhos daqueles que ali estavam? Mas olha só, quem você acha que saiu honrado daquele campo de batalha? Davi. Você está entendendo? Deus manda dizer para você que o que você é, ele, o que você faz, faz toda a diferença neste lugar. Por isso tentam de todas as formas, sabe, te modificar. Fazer você agir diferente e dizer, ah não, deixa isso para lá. Ah não, isso daqui não tem nada de mais, isso daqui não tem nada a ver. Faz isso, faz aquilo. Tentam te manipular. Para você ferir os princípios que Deus colocou na tua vida. Para você ir contra o teu chamado, a tua missão, o teu legado, as tuas responsabilidades. Mas Deus manda dizer assim para você, não se deixe manipular. Porque exatamente o que você faz e quem você é que atrai as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Você está entendendo? Que atrai as bênçãos de Deus sobre a tua vida. É, cada escolha que você faz, cada renúncia que você faz, cada passo de fé que você dá. E o inferno fica louco com isso porque ele não consegue quebrar o fluxo sobre a tua vida. É, porque quando você vive princípios de Deus na terra, Deus envia promessas nos céus. Você está entendendo? Quando você vive princípios, Deus cumpre promessas e através de você realiza propósitos. Não é à toa que você incomoda tanto. Não é à toa que você... Ei, não é à toa que o inimigo se levanta tanto contra a tua vida. Não é à toa que em todo lugar onde você chega e pisa a planta do teu pé, você é atacado. Você carrega com você essa unção e essa autoridade. Muita gente se sente ameaçada e você sabe disso. Muita gente se sente incomodado. É, você chega cheio de propósitos, cheio de promessas, cheio de princípios de Deus. Aí o que que acontece? O inimigo fica incomodado com a tua vida. Aí tenta te difamar, aí tenta te paralisar, aí tenta te atacar, tenta te entristecer. Mas sabe o que é que ele esquece? Que quando ele te faz chorar, Deus se levanta pra te consolar. E Deus manda dizer pra você, não deixe de ser quem Deus te chamou pra ser. Tem gente que vai te amar e tem gente que vai te odiar. E você só precisa aceitar isso. Nem todo mundo vai gostar de você, ponto. Você entendeu? Nem todo mundo vai gostar de você. Mas você não está aqui pra agradar os outros, você está aqui pra agradar a Deus. Você está aqui pra viver propósito de Deus. Deixa eu te contar aqui uma coisa. O dia passa muito rápido, os meses passam muito rápido, os anos passam muito rápido. Nós não sabemos quando é o nosso último suspiro de vida aqui na face da terra. Então viva conforme Deus colocou no teu coração. Ainda que riam de você, ainda que os homens da tua vida saibam de uma coisa. Ei, você foi chamado pra agradar a Deus e não aos outros. Você está entendendo? E o que Deus tem pra você é pleno, o que Deus tem pra você é abundante, o que Deus tem pra você é o melhor. E o inimigo vai tentar atrapalhar isso. Dizendo que, ah não, você quer ser diferente demais. Ah não, você só, se você sempre é do contra, ah não, você é isso e aquilo outro. Deixa eu te contar aqui uma coisa. O inimigo nunca vai aceitar quem Deus te tornou. Você está entendendo? O inimigo nunca vai gostar daquilo que Deus te confiou. E ele vai tentar atrapalhar de todas as formas, se utilizando de pessoas pra te atacar. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Quanto mais princípios de Deus você viver na face da terra, mais você vai se destacar, vai brilhar. Mais você vai avançar. Quanto mais de Deus houver na tua vida, querido, deixa eu te contar aqui uma coisa. Mais longe você vai chegar e o inimigo vai se incomodar com isso. O que você não pode fazer é parar. Não pare. Deus te entregou uma vida e ele te deu princípios pra vivê-la. E Deus manda dizer que você aqui na face da terra vai viver o melhor. A plenitude. Você vai viver o melhor. Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Prossiga que eu tenho muito mais pra operar na tua vida. Prossiga que eu quero fazer muito mais através de você. O inimigo se incomoda tanto contigo porque tu é instrumento de Deus. E ele quer te envergonhar. Ele quer te parar. Ele quer te destruir. Mas Deus manda dizer que ele não conseguirá. Eu quero declarar. Eu quero profetizar sobre você nesta hora. Você muito. Mas muito vai avançar. E o inferno, ei, não terá poder pra te paralisar. Porque Deus é contigo. Viva princípios de Deus. Porque o Senhor quer cumprir grandes promessas. Viva aquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida. Você não veio pra agradar os outros. Você veio pra agradar a Deus. A Ele. E até o teu último suspiro é isso que você vai fazer. Amém? Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus é Deus e fala contigo. Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca o teu pedido. Coloca a tua petição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Com a certeza que o nosso Deus é Deus que move, é Deus que faz, é Deus que age. Em nome do Senhor Jesus, coloca aí a tua petição. Que eu quero unir minha fé com a sua agora. Amém? Antes, deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Faz isso agora pra não esquecer. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Deus, eu quero declarar, quero profetizar sobre esta vida, esta casa, esta família, este lá. Meu Senhor, não estão aí pra agradar a pessoas, mas pra agradar o teu coração. Muitas vezes, Deus, diante de tantas coisas, nós vamos sim na contramão. Porque nós queremos viver os teus princípios. Recípios, meu Pai, na face dessa terra, pra alcançar cada uma das tuas promessas. Enquanto houver fôlego, enquanto houver pulso, enquanto estivermos aqui. Enquanto nossos pulmões estiverem cheios de ar. Queremos te adorar, te glorificar e te agradar. Ainda que o inferno se levante e se levanta pra cair. Porque os teus propósitos na face da terra, nós vamos viver. Eu quero declarar e profetizar que ninguém vai conseguir te parar. O Senhor é contigo. Você crê? Toma posse? Recebe? Entende que Deus fala com você nesta hora? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Que Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente. Marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém. Fica na paz de Cristo.